E medidas estão sendo adotadas para evitar que o prédio desabe. A repórter Beatriz Casadei tem mais informações. Olha, essa obra está em andamento. Daqui de fora a gente consegue ouvir o barulho. O que está sendo feito? A construtora do prédio está colocando pontaletes de ferro. Iguais esses que foram colocados aqui fora, dá uma olhada, tá vendo? São pontaletes aqui para ajudar a essa estrutura, né? Eles estão colocando esses mesmos pontaletes lá no subterrâneo, na garagem, para suportar o peso, para ajudar as colunas danificadas a suportarem os pesos. O peso. Mais cedo a gente podia ver essa obra lá dentro, mas agora eles colocaram plástico preto na janela para tapar nossa visão. Nos próximos dias deve haver novas vistorias para avaliar a possibilidade de uma reforma definitiva. Segundo os bombeiros, essas colunas sofreram cisalhamento, que é o rompimento das estruturas, causado por um esforço excessivo. Eu conversei mais cedo com a mãe de uma moradora. Veio aqui hoje cedo para ver como é que está também o andamento dessa obra. Ela contou que a filha mora sozinha com o filho dela de 7 anos, com o neto dela. Eles ouviram por volta de uma e meia da tarde um barulho muito alto, como se fosse uma explosão. Como ela mora no primeiro andar, foi mais fácil para ela. Ela saiu correndo desesperada, pegou o filho e saiu antes mesmo do síndico dar a ordem para o pessoal sair às pressas. Ela está na casa da mãe agora, lógico, está preocupada quando que vai voltar para casa, porque ainda não há uma previsão de quando esses moradores vão poder retornar para os seus apartamentos. 133 apartamentos. O prédio está completamente vazio para garantir a segurança de todos os moradores.